Fala galera, seja bem-vindo e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado Temos aqui que comentar e fazer o pós-jogo e análise individual de Fluminense 1 e River Plate 1 Mas antes disso pessoal, peço que vocês possam estar se inscrevendo no canal Para diminuir a taxa de não inscritos que estão assistindo nosso canal Peço que vocês possam estar curtindo o vídeo e deixando seu feedback aí embaixo galera, viu? Então vamos lá para a análise do jogo Antes de fazer a análise do jogo, vale fazer a ressalva aí que muito bom para o Fluminense Júnior, Baranquilha e Santa Fé acabaram de empatar lá no jogo E todos no grupo estão com a mesma pontuação, né? O campeonato continua do zero, todo mundo com um ponto Bom, então, todo mundo ali no mesmo lugarzinho Ninguém disparou ali com os três pontos E o Fluminense, se eu não me engano, é líder por questão de ordem alfabética, né? Por questão de ordem aí Eu acho que o grupo vai terminar assim, como está, hein? Se der uma olhadinha aí, eu acho que vai terminar assim Tomara que assim seja Depois me lembro a falar do jogo de hoje O jogo aí de tirar a casca aí da estreia, né? Fluminense começou muito nervoso o jogo Acho que a análise do começo do jogo do primeiro tempo se passa muito por isso Do nervosismo do Fluminense durante o jogo Que terminou sendo atrapalhada ali da defesa com o Iago Filipe Do lado esquerdo ali com o Egídio E a saída precipitada aí do Marcos Filipe Que gerou o gol do River Plate Então a questão do nervosismo do Fluminense durante os primeiros minutos É um... se passa... se passa bastante na análise desse jogo Quando o Fluminense passou a se soltar mais pós o gol, né? Teve a chance de bola aérea lá do... com o Nenê botando na área O Lucas Claro cabeceou ali, bem perigoso E a principal chance do primeiro tempo ali Com a boa jogada do Luiz Henrique Já se soltando mais durante a partida, né? Fez uma boa jogada ali Encontrou o Nenê E o Nenê precipitadamente chutou a bola de primeira Longe ali na arquibancada Era a melhor chance do Fluminense durante a partida Terminou perdendo aí Vale destacar, pessoal É... a maturidade que o Fluminense jogou a partida E não perder a cabeça Mesmo diante do empacar negativo Mesmo diante de um árbitro que não marcava nada a favor Então todos esses fatores de Libertadores O Fluminense se manteve bastante equilibrado no jogo Como já foi dito O Fluminense começou com a emocional muito lá embaixo Muito nervoso Essa estrela de Libertadores a galera sentiu bastante aí Principalmente os mais jovens, né? Mas assim, vale destacar que o River Em nenhuma das vezes que chegou no gol Foi por jogadas trabalhadas O River teve muita pós-de-bola Mas as jogadas perigosas do River Foram que o Fluminense retomava a pós-de-bola E logo entregava de volta, né? Entregava muito rápido Devolvia muito rápido a bola ali pro River Sem fazer a bola rodar e chegar nos setores mais à frente Onde aí sim o River criava oportunidade de gol Então tem esse destaque do controle emocional do Fluminense Que nessa partida aqui foi muito importante O Fluminense buscar empate E quase buscar aí uma virada Que é algo bastante interessante Ainda mais com a equipe bem jovem Que é a do Fluminense O Fluminense Acabou até em certos momentos aí Mesmo não tendo nenhum momento a pós-de-bola Mas é, como nos números mortos O Fluminense foi mais efetivo na criação Finalizando melhores jogadas Então, acho que por um detalhe aí Eu acho que por um Acho que por uma ousadinha melhor do Roger Ali na manutenção do Luiz Henrique Eu acho que o Fluminense Poderia ter saído com o resultado melhor Porque era o momento que o Fluminense estava melhor Dentro de campo E ele quis colocar o Luca Para ajudar na parte da defesa E acabou que Diminuiu esse ímpeto aí Da possível virar do Fluminense Ele se conformou ali com o empate Então Mas o Fluminense não se sucumbiu A esse grande estilo ofensivo aí do River O River teve pós-de-bola Mas pouco atacou o Fluminense Outra grande oportunidade Foi que o Borré Num bate e rebate ali na área Acabou sobrando pro Borré E o Marcos Felipe fazendo ali na defesa Foi a grande chance A grande E a única chance assim Que o River conseguiu criar Que numa bola levantada dentro da área lá O jogador deles ganhou no alto E o Borré ali Quase fez o gol ali Mas o Marcos Felipe atento Saiu bem na jogada ali Conseguiu fazer a defesa ali Na chance que o River teve assim Claro Então E um jogo que ninguém apostava Que o Fluminense jogara aí De igual pra igual Com o River O Fluminense mostrou um time bastante Com o River Perdão O Fluminense mostrou um time Bastante de personalidade Bastante corajoso Que o início prejudicou O placar final Mas Mostrou uma força E surpreendeu aí Vai ter gente ainda criticando Vai ter gente ainda falando Mas o Fluminense mostrou Que tem sim Muito a mostrar Essa Libertadores Que vai brigar lá Nas cabeças Bom A partida pra Assim Tirar a cássia de estreia A cássia de ansiedade E Quanto pra torcida Pra nós Acreditar mais Nesse Fluminense Quanto pro jogador Estar Tendo uma constante evolução Do trabalho Do time Do Roger E eu acho que isso aí Esse nervosismo É algo que Tanto o Roger Tanto o Nenê Falaram na coletiva Então eu acho que Ficou algo Que ficou bem nisso Que o Fluminense Infelizmente Começou o jogo Sem conseguir trocar passos Então ficou muita Curralada ali Pela equipe Do River E acabou criando As próprias situações Como foi o pênalti Que o Fluminense Criou 100% da jogada Pro River Dando aquele pênalti Pro River Que acabou Comprometendo o placar Mas Libertadores é isso Foi um ótimo jogo Um bom jogo de futebol Com muita emoção Eu acho que Foi uma boa estreia Pra gente ver A que nível Nós estamos O que temos que melhorar Os pontos fracos Da equipe Como aquele corredor Do lado esquerdo Então acho que A gente precisa começar Foi bom esse jogo De estreia Com uma ótima equipe O River Em certos momentos Tentou Como o Galhardo Nenso falou Tentou controlar o jogo E veio pro Rio Pra controlar o jogo Porque ele também Não queria receber pressão Então a gente sabe Da força do Fluminense A gente estudou O Fluminense Falava-se da possibilidade De jogar com três zagueiros Então ele respeitou O Fluminense E o Fluminense Foi uma partida Grandiosa Contra a equipe Do River Apesar de ter jogado Nesse estilo Bem mais defensivo Bem mais Priorizando Defender Mas no momento Que tentou partir Pro contra-ataque Se tivesse forçado Um pouco mais Tinha achado O gol da virada Mas é isso Libertadores é isso Ficou o aprendizado Então vamos As análises Individuais Marcos Filipe Marcos Filipe Foi fundamental Na análise do jogo Ele deu Fez o pênalti Precipitadamente Aí no Jogado do River E ocasionou O gol do River Plate E das poucas chances Que o River Plate Conseguiu criar Conseguiu fazer o gol Nesse gol dado Do Fluminense Mas o Marcos Filipe Fez a defesa Do chute Do Borré Então ficou 880 A nota dele é 5 É O Marcos Filipe Começou Foi um dos que Começaram mais nervosos Ali junto com Iago Martinelli O Carregado Também começou Bem nervoso E acabou Se precipitando Naquela saída Saindo bem desesperado Iago entregou Na saída de bola O Egídio Nem tentou Acompanhar O Borré E o Marcos Filipe Saiu totalmente precipitado Então Mas salvou O Fluminense Numa linda defesa Numa linda abafe Em cima do Borré Eu assisti de novo O lance E é Uma defesagem espetacular Porque estava em cima Do gol Eu vou dar a nota aí Para o Marcos Filipe Na nota 4 Porque Goleiro infelizmente Como falha Prejudica aí O resultado Calegário Calegário Fez uma boa partida Defensivamente Praticamente O Fluminense Não sofreu ali Do lado dele Vale ressaltar isso aí Só que A questão ofensiva dele Novamente Novamente É uma questão Que ele tem que Estar melhorando Tem que estar evoluindo Essa parte Então A nota dele Pela boa A parte Defensiva dele É a nota 6 Vou dar a nota 6 Também para o Calegário Ninguém se cria Daquele lado dele Ninguém 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 Praticamente Nenhum atacante Ouvi se criando Ali no Calegário Calegário é um ótimo Marcador Só precisa melhorar Essa questão Mesmo no ofensivo Mas o lado direito A gente não sofre Porque quando Acontece algum problema Com ele Chega o Nino Ali Que a gente vai falar Também Que o outro Que fez uma grande Partida espetacular E são jogadores Que o Tite Talvez tenha ido ver E tenha gostado Do prognóstico Viu Sim Aí vamos Para o Nino Nino Passou bastante Segurança É um dos pilares Dessa zaga Do Fluminense Nino Acho que Era o Nino Que Nino e o Lucas Claro Estavam se revezando Na marcação Do Borré Praticamente O River Como foi citado Não teve tantas chances Claro na partida Então a nota Do Nino É sete Eu acho que O Nino Se o River Não teve tantas chances Claro Passa muito Pelas todas as bolas Individuais Que o Lucas Claro e Nino Ganharam Desarmando em cima Ganhando embaixo Não dando espaço Para os adversários Em momento algum Teve para mim Um dois Teve uma excelente atuação Mordendo todo o tempo O Borré Eu vou dar a nota De sete e meio Tanto para o Nino Tanto para o Lucas Claro Que partidaça Dos dois juntos Eu acho que Se o Tite For olhar alguém Se destacou mais uma vez A zaga do Fluminense Lucas Claro Muito segura Nota sete Frido assim Tanto na defesa Vai muito em base Nas coberturas Que teve ali dele Do Lucas Claro E o segundo tempo Teve uma ajuda também Do Gabriel Teixeira Ajudando ele ali Mas ele Mesmo defeito Marca muito distante É uma preocupação Muito bizonho É uma preocupação Mas aí É a nossa legítima Eu acho que Para analisar o Egídio bem Não pode se basear No quase cruzamento Perfeito Para o Fred Ou num Dribbo de futsal Que ele conseguiu Jogar a bola Que foram dois Três lances Que o Egídio fez Avançando E simplesmente Se limitou a isso E todo mundo Achou que a partida Do Egídio foi espetacular E simplesmente Todas as vezes Principalmente Em segundo tempo Que o Egídio tinha a bola Ele inventava o lançamento Que na verdade Era um chutão E entregava a bola Para o River Nas estatísticas Até me espanto Que eu acho Que não contam isso Como passo Porque ele simplesmente Entregou todas as bolas Que ele conseguiu Por River Plate E vocês podem assistir A próxima partida Que ele vai entregar Toda de novo Toda vez que a bola Cai aqui no ladozinho esquerdo Do pé dele na lateral Ele inventa o lançamento Que é no peitinho Aqui do volante Ou do zagueiro E a bola está com o adversário Então É Para mim Entregou muito É um buraco O setor dele Distante mais Do Gabriel Teixeira É uma avenida Hoje ainda bem Que conseguiu interceptar Alguns cruzamentos Antes de chegar na hora Mas é o grande problema Do Fluminense Disparado Vou dar nota 3 Porque para mim Não se avalia Um jogo com dois avanços E ele passar o resto Do jogo Entregando o jogo Vamos agora Aqui para o Martinelli Martinelli Foi uma das piores partidas Que ele fez Com o Fluminense Muito devido A forte marcação Do River Plate No jogo Praticamente o Martinelli Foi anulado na partida Assim Errando o passe Que ele não costuma errar Não conseguiu jogar Assim E não gostei De mudar a partida Do Martinelli Eu vou dar a nota 4 O Martinelli Fez a pior partida No Fluminense Não por culpa dele E por culpa do adversário Que é um nível Totalmente diferente Do que ele está Costumado a enfrentar Ele que costuma ter Espaço Conduzir mais O aumento do campo Do River Não deixa fazer isso Ele foi extremamente Impressionado Ele não conseguiu jogar Simplesmente anular O Martinelli Errou ali 8 8 Perdeu a posse de bola Pelo menos umas 8 vezes Segundo o Sofa História Mas conseguiu alguns Passos de lado Mas pra mim A pior partida Do Martinelli Extremamente apagada Tentou ajudar No setor defensivo Ali recompondo Mas até nisso Eu achei ele também Apagado Achei que Estava mais Cobrindo espaço Acho que ele Deu uns 3 Desarmes A 2 no máximo Foi de bola Algumas vezes De forma fácil Pra minha pior partida Do Martinelli Mas eu acho ele Um dos craques Do time Junto com o Lucas Claro Mas eu vou dar Nota 3 Hoje pra ele Vamos aqui Pro Iago Felipe Iago Felipe Começou o jogo Muito nervoso Entregou a bola Que resultou No pênalti Só que Há um determinado Momento da partida Que passou a ser importante Na questão Dos desarmes Desarmes pontuais Um no primeiro tempo Que ele chegou Desarmando lá O De La Cruz Muito importante E outros durante a partida Muitos desarmes pontuais Anteceptações pontuais E por isso A nota dele É nota 5 Ele interceptou Aí pelo menos Duas bolas Que era o lance De perigo Do River Plate Um naquele carrinho Ele chega interceptando E no segundo tempo Correu muito Também interceptando Parando alguns contra-ataques Até junto com o Martinelli Parando contra-ataque Levou o cartão amarelo Só que começou o jogo Errando tudo E foi um erro De passeio Que virou um gol Então eu vou dar nota Aí 4,5 Mas eu achei Que o segundo Depois do gol Ali pra frente Depois que ele Começou a correr Se botar a cabeça Em outro lugar Eu acho que ele Ele ajudou Bastante o Fluminense Nessa Porque o Fluminense Foi muito defensivo Então ele ajudou Muito na marcação O Fluminense Depois de ter feito Aquele erro Mas o erro pesa muito Porque É altera o placar Nenê Nenê É difícil até avaliar A partir do Nenê De tão ruim Que ela foi O Nenê Errou tudo O que tentou Foi bizarro A partir do Nenê Eu não quero comentar muito Então só isso a dizer Nota 2 Para o Nenê O Nenê Participou das 2 3 jogadas boas Lá com o Egito Que deram endeusar o Egito Para as 2 Ter jogada boa Quem estava O Nenê Tentou um cruzamento Perigoso Para o Fred Que o Fred Não alcançou E acabou O resto foi bizarrice Não apareceu Foi outro Como o Martinelli Que sentiu totalmente Essa pressão Da marcação Do River E não conseguiu Jogar de forma alguma E nota 2 Vamos para o Luiz Henrique Luiz Henrique Também foi um dos Que começaram Nervosos na partida Só que Em determinado momento Luiz Henrique Começou a se soltar No jogo Até que ele não ferra A jogada principal Do Fluminense No primeiro tempo E depois Ele se tornou Um desafogo Muito grande Para o Fluminense Que ele corria Conseguia dribar Os caras Os caras Só paravam na falta Assim Um destaque Muito bom A partida dele O crescimento dele De ter feito Na minha opinião Ter feito a melhor Partida na comisa Do Fluminense Justo na Libertadores Contra o River Então a nota Do Luiz Henrique É a nota 7 Vou dar a nota 8 Para o Luiz Henrique Acho que ele foi O único jogador No pior momento Da partida do Fluminense Que a gente pôde cantar Assim O Kaique tentou Também lá do outro lado Mas eu acho que Na hora que o Fluminense Estava horrível Que o Fluminense Conseguia trocar 2, 3 passos A gente está Dá no Luiz Henrique Dá no Luiz Henrique Vai para cima E ele Botou a bola Debaixo do braço E foi para cima Dos caras E tentou E puxou o contra-ataque Cresceu muito Essa partida de hoje Mostrou muito A personalidade Apesar de ter feito Um gol Uma assistência Que é o que vai Para a estatística Eu acho que Ele só foi abaixo Do Casares Na partida de hoje Vou dar nota 8 Aí para ele Vamos para o Kaique O Kaique A análise dele Se baseia muito Na questão Do Da marcação Do River Ter feito Uma boa marcação Ali em cima dele Mas ele tentou Ir para cima Tentou jogar As individuais Ali abrir Mas o lado dele Ali direito Ali Não estava rendendo Muito na parte Ofensiva Então a nota do Kaique Por ter tentado O lance No jogo O lance de efeito No jogo É ser nota 5 Foi uma das melhores Opções de ataque Como eu falei No pior momento Do jogo Fluminense A gente estava Buscando ali O Kaique O Luiz Henrique Principalmente O Luiz Henrique Estava muito bem Tentou Não é omisso Ele tenta demais Ele vai para cima Ele briga Eu acho que ele saiu Certo do jogo Podia ter mantido Um pouco mais Mas saiu para entrar O Gabriel Teixeira Que também foi muito bem Eu vou dar nota 6,5 para o Kaique Vamos agora Para o Fred O Fred A análise do Fred Assim Brigou bastante Com o Zagueiro do River Apanhou bastante O Zagueiro do River Como o Fluminense Em determinado momento Sofreu bastante Ele para criar a jogada Mas o Fred Fez o gol Que garantiu Um ponto Para o Fluminense Um golaço Uma grande jogada Que ele recebeu Do Gabriel Teixeira Deu o passo No Casares Já sabendo Que ele ia receber Lá na frente E ia fazer o gol Então Pela importância Do gol Na parte de ser importante De Libertadores Nota 8 Para o Fred O Fred Eu vou dar nota 8 Também Eu não vou nem analisar Muito não Só digo uma coisa O Fred está entrando Em forma Ele não está 100% em forma Mas hoje A briga que ele teve Com o Zagueiro Lá Argentina Já ganhou bastante Isso é sinal Que o Fred Está entrando em forma E o gol salvou o Fluminense Fred é Fred Não tem muito o que falar não Está salvando o Fluminense Não só liderando Sendo o dono do time De verdade Dentro de campo E resolvendo Não tem muito o que falar Do Fred não É só elogiar Vamos agora Para o Casares Que foi uma mudança No lugar do Nede Que foi uma mudança Que mudou O Fluminense O estilo de jogo Do Fluminense Com passes Um Dois toques ali Que ele dava na bola Acelerava o jogo Com os passes dele Encontrou uma boa bola Do lance do Luka Foi ele que lançou Entrou muito bem Deu assistência para o Fred Quero ver mais o Casares Nos jogos do Fluminense Na nota dele Foi 7,5 Entrou muito bem Vou dar nota 8,5 Para o Casares Minha melhor nota A entrada do Casares Mudou o jogo Para o Fluminense Deu assistência do Fred Colocou o Luka Em grande condição De fazer o gol Exigiu que o Armani Fizesse uma ótima defesa Deu muita mobilidade Para o Fluminense Com o ataque do Fluminense Puxando contra-ataque Tudo até ajudando Na marcação Com sua velocidade Mudou a cara do jogo Para mim o melhor jogador Da partida e a própria Comebol Entendeu assim também Então vamos para o Gabriel Teixeira Gabriel Teixeira ali Entrou bem Entrou ali como desafogo também Do Fluminense ali Passar aí de trás Cobriu bem ali Na recorposição ali Do Egídio Ali o Fluminense Já estava sofrendo muito Do segundo tempo Naquele lado ali Ele conseguiu cobrir bem A nota dele é nota 6 Mudar a nota 7 Aí para o Gabriel Teixeira Não senti o jogo Não senti o peso nenhum Nesse jogo Jogou bola Foi para cima Buscou jogada A ofensão do Fluminense Deu muita velocidade Para o ataque do Fluminense Foi bem demais Dentro de campos Só falta ali Um gol e tudo Para realmente Deslanchá-lo de vez O Gabriel Teixeira Para mim Ajudou demais Na marcação Correndo muito Fechando os espaços Vou dar nota 7 Gostei muito Vamos aqui para o Luca Luca que se resume Aquela Entrou ali Para recompor ali A defesa do Fluminense O Roger não quis Mais arriscar ali Com o Luiz Henrique E resumindo Aquela jogada ali Que ele poderia ter tocado Para o Abel Poderia ter saído o gol Mas achei ali Que ele sofreu Uma carga ali Impediu dele Estar finalizando A jogada ali Então a nota dele é 5 Ele foi relativamente Bem no jogo Ajudou defensivamente Ajudou em alguns Contra-ataques ali Participando da jogada Ofensiva Mas entrou Recebeu a linha Da bola do Cazares Demorou Demorou para chutar Recebeu a carga Não ficou nem com pênalti E nem com nada E eu acho que ele Tivesse tentado o passo Ali para o Abel Hernandes Estava na cara O gol Faria o gol Mas não foi uma partida Horrorosa Mas teve a bola do jogo Nos pés Vou dar a nota 5 Para ele 4,5 Não dá 5 5,5 O Abel Hernandes Entrou no lugar Do Fred Já muito Ele não teve Muita chance Só brigou Com os zagueiros Ali E tudo Enfim Nota 5 Para ele Vamos esperar Para ver mais O Abel Hernandes Só brigou Não conseguiu Segurar a bola Como o Fred Estava fazendo Para o Fluminense Sair de trás Tanto é que A partir desse momento Que o Abel entrou Que o Fluminense Não conseguia mais Ficar com a bola Na frente Não conseguia mais Sair de trás O Fluminense Passou só a se defender E pegou Um, dois contra-ataques Porque não conseguia Parar a bola Ali para defender E deixar o time Sair de trás E trabalhar a jogada Sempre os zagueiros Estavam ganhando dele E o Héctor Vou deixar sem nota Então no final Tentou cubrir os espaços Sem nota O anoto do Hernandes Qual é? O Bernandes Vou dar nota 5 É, o Héctor Também sem nota Vamos para o Roger O Roger nos surpreendeu Vindo com a escalação Que é praticamente O modelo Que vinha do Marcão Nós esperávamos Que vinha 3 volantes É, e E nas alterações Eles foram acertados A do Luca Achamos que ele Errou ali Poderia ter deixado Luiz Henrique Que estava bem ali Mais tempo em campo Então a nota do Roger É nota 6 Vou dar nota 6 aí Colocou a melhor escalação Hoje do Fluminense A melhor que o Fluminense Tinha que terminar O final do ano Para o jogo Que era muito importante O time sentiu muito Mas também teve Muita atitude Para buscar o placar E ter cabeça Naquele jogo Eu gostei bastante Pessoal Pessoal Vou falar aqui Um pouquinho De algumas falas Que eu achei importante Achando do Roger Casares Do Nenê Primeiramente do Casares Ele falou aí Com relação ao gol Do Fred Ele disse A gente se conhece Sabia que ele ia fazer A diagonal Eu tinha que deixar Na frente Ele é matador Artilheiro também É a única coisa Que podia fazer É deixar na cara do gol E comemorar Queremos a vitória Mas futebol é assim Acontece Então na hora do gol Do Fred Até a gente estava Destacando Que o Fred Já deu no Casares Que ele sabia Que o Casares Devolvia aquela bola Exatamente ali Ele escolheu o Casares Não o Luiz Henrique Exatamente Por conhecer o atleta O Rod Também falou muito Que a gente falou aqui Também Ele entende bem o jogo Tomara que ele consiga Fazer as alterações Necessárias Nós fomos O vestiário Sendo pressionados Por 45 minutos Nos primeiros 10 minutos Sentimos um pouco O jogo Emocionalmente Talvez pela estreia Por ter jovens Disputando libertadores Nas vezes que o River Conseguiu chegar Perto do nosso gol Foram em bolas Que nós retomamos E devolvemos Muito rápido Para o River Sem fazer bola rodar De um corredor Para o outro Onde os 3 médios Com o jogador De engaixo De River Não poderiam Alcançar Com essa virada Roubamos e trocamos De corredor Fazendo com que a bola Voltasse muito rápido Para o nosso adversário De jogada criada O River Não tem nenhuma Oportunidade de gol clara Jogada construindo Dentro do seu modelo Do caso De jogadas Que são construídas Dentro do seu modelo Não sucumbimos Ao estilo do River Pecamos no momento Que retomávamos a bola E não conseguimos Organizar Nossos atajos Exatamente O que a gente tinha falado Ele também viu Da mesma forma Que o Fluminense Devolveu a bola Muito rápido E isso Como pega a zaga Saindo desorganizado Que não devolve muito rápido Acaba colocando o adversário Em condição muito boa Pois é Na que o Iago Entregou o gol do pênalti O cara só recebe E liga direto Para o Borreira Ficou na condição Totalmente interessante E aí o Roger falou Também do Casares Isso vai depender Do que o jogador Estiver rendendo Tecnicamente Taticamente Já trabalhei com o Casares E em um passado recente Sei como utilizar E sei do seu potencial Tenho um grupo grande Gostaria de ter Todos à disposição No dia do jogo Mas escolhi 23 Para a relação Hoje ele entrou E pôde nos ajudar Mudou a característica Das funções E depois que o Nenê Deu ali sua contribuição No primeiro tempo Conseguimos voltar para o jogo E ter vencido também Destacou Que sabe utilizar o Casares Foi um destaque Aquele gol que ele fez Que também é muito interessante E sabe utilizar E tomara que ele realmente Consiga utilizar muito bem Mas aí na função do Nenê Será se ele vai ter peito Para barrar o Nenê Vamos aguardar Ou algumas falas do Nenê Também Que entender o jogo Na mesma forma que a gente Eu acho que fomos corajosos Tivemos personalidade Todo mundo achava Que não iríamos jogar De igual para igual Mas nós acreditamos No nosso grupo Mas sabíamos Da nossa forma Da nossa força Que poderíamos ir longe A essa Libertadores Isso demonstra O poder do nosso grupo Eu acho que foi o primeiro Grande clube Para nos dar confiança Estávamos tensos No começo Os primeiros 10 minutos Sabíamos da dificuldade O River É um time Que vem sempre Disputando Finais Para os libertadores Normal Jogo de estreia Mas depois Ficamos tranquilos Fizemos nosso jogo Eles não tiveram chances Claras No primeiro tempo Tivemos muitas chances Depois desses 10 minutos Tivemos chance de gol Foi uma coisa Absolutamente normal Expectativas Que passamos Depois o time Teve uma performance Excelente E aí foi As falas aí Que eu destaco Muito parecido Com a análise Que a gente fez do jogo Também O pessoal lá Também Deu da mesma forma E é isso aí pessoal Libertadores começou Está todo mundo aí Igual No grupo E vamos que vamos aí Em busca dessa classificação Pessoal Esse é o nosso Pós-jogo E até os nossos Próximos vezes Valeu